O que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, 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 sempre e até de olhos vidrados, amar? O que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? Amar, solenamente, as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante? E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina? Este, o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e, na concha vazia do amor, A procura, medrosa, paciente, de mais e mais amor, Amar a nossa falta mesmo de amor, E, na segura nossa, Amar a água implícita, E o beijo tácito, E a sede infinita. Amar a água implícita,